Música Fala galera, beleza? Boa tarde! Boa tarde galera! São 15 horas e 50 minutos Hoje é dia 18 de janeiro de 2022 De manhã eu falei 21 né? Só que no final do vídeo depois eu falei 22 É... 39 graus a temperatura 39 graus a temperatura Tá muito quente Muito quente Está quente para Dedéu A gente tá indo no sentido Niterói O calor está... É... Eu estava preocupado ali né? Por causa de restrição ali na ponte Mas eu consultei a... Consultei o Google ali Sobre restrição E a restrição é das 4 da manhã Até as... Até o meio dia né? Sentido Rio Então... Segundo né? O Google Segundo o que eu me informei É... A restrição é das 4 da manhã Em outros lugares ali né? Mas vambora 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 Um dia eu passei ali... quando eu vim em São Gonçalo descarregar em São Gonçalo eu passei de madrugada a ponte Rio Niterói daí não deu pra gravar nada por sinal você estava dormindo é bem mais perto por aqui do que por Magé eu ia lá por Magé por via das dúvidas mas daí eu resolvi pesquisar ali e daí vi que o horário de restrição é das quatro ao meio dia como diz a bruxinha lavamos nós tá muito calor se você abrir aqui um pouquinho o vidro você fica sem ar abafa demais mesmo a gente passou ali por Magé mas a gente passou bem por fora passa bem por fora não dá pra ver nada de Macaé ali na rodovia passamos outros bonitos ali Rio Bonito Rio Bonito passamos a entrada pra Rio das Ostras ali um abraço pra essa galera toda aí pessoal de Macaé, Rio Bonito Rio das Ostras outras localidades ali pessoal aqui de Magé São Gonçalo Maricá Miterói galera de todo o Rio lá pra Duque de Caxias onde a gente tá indo um abraço pra todo o pessoal galera do Rio mesmo eu acho que se tivesse alguma restrição a polícia já parava nós aqui mesmo Meneirinho Meneirinho é um Guaraná tipo um Guaraná né o eu tô eu tô eu thicki eu eu tenho Logo ali na frente, né, já vai margeando ali, né, e depois a gente já chega lá, ó, o pessoal de Itaboraí aí também, Itaboraí retornando aí, né, retornando aí, sentido Itaboraí, Campos, por onde a gente passou lá, Campos dos Goitacazas. Campos dos Goitacazas. Campos dos Goitacazas. E aí a dor de cabeça não passa, eu acho que é muito caso do calor, né, calor danado aí. E aí E aí É bem demoradinho esse trecho pra passar, hein. E aí 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 A gente vai passar bem do lado, lá do lugar onde a gente sempre descarrega ali E aí 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 O pessoal vai dentro do banho. E o maripondo. Estava no piscinão, acho. Oi? Acho que estava no piscinão, não sei. É, o pessoal vai dentro do piscinão. Gostoso. E, pessoal, não sei. Muito provavelmente, não, né? Muito provavelmente, não, né? 99% de... certeza que a gente vai descarregar só amanhã. Tomara que a gente descarregue amanhã, porque... Tive uma informação aí do meu amigo aí do Rio de Janeiro Não sei se é do Rio de Janeiro, é Duque de Caxias? Diz que é feriado em Duque de Caxias, dia 20? Não sei se eu entendi bem, mas em todo caso tomara que a gente descarregue amanhã, né? Porque amanhã é dia 19, né? Se desse tempo hoje, hein? Ah, hoje não dá mais Já é 5 horas? Não, são 4 horas da tarde, mas até chegar lá, desencatar e procurar o cliente Ah Não, não dá mais Não, não dá mais Lá dentro, lá tem uma ilha, tá vendo? Aham, nossa, tá vendo um barco, tá vendo um barco Ilha do Engenho Olha lá, olha os barcos Aqui é São Gonçalo, não é? Nossa, apartamentinho. Estão construindo ainda. Estão construindo, é tudo novo ainda. São Gonçalo, Niterói. Daqui pra frente é Niterói. É uma água limpinha. Ela não é tão limpa assim, não. É, eu vi ali, dá pra ver transparente. É, eu vi ali. Não é um barco que eu vou dar. Ah, é um barco. A CIDADE NO BRASIL 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 Uh-huh. Legal. Tá. Olha os navios lá. Já mostrei. Já viu. Aí já viu. Aí já viu. Já viu. Aí já viu. Já viu. Olha o avião. Olha o avião. Vou pegar o avião ali ó. Aff. Vai passar bem sobre a ponte ali ó. Que legal. Passou agora. Lá que é o Cristo então. É lá é o Cristo Redentor. Aquele outro morro lá é o Pão de Açúcar lá. Olha só o avião descendo. Legal. Olha o tamanho da pista lá ó. Tô vendo. Tá vendo o tamanho da pista ali? Tô vendo. Aham. Que Deus. 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 Só pode andar nessa faixa. Ah. Só pode andar nessa? Ah. Pode andar nas duas faixas da direita. Nossa. Tem engarfamento ali. Ah. Pra voltar. Então. Tão parado né? Tá. Tão. Tão. Tá dentoso. Aquele ali tá andando. Olha. A. Marquinha da água que ele faz. Mas a corrente está caindo para baixo. Amor, aquele ali é o pequeno ali. Ah, o pequenino. Sim. Está com as unhas enfiadas, não descansa o braço ali. Queria vir por aqui, agora que eu vim, acabou a coragem. Aqui tem coragem. Não tem coragem nada. Falei, eu vou lá por Magé, não vamos lá pela ponte, porque tem recessão. Ah, eu queria tanto ir por lá. Tem coragem? Aqui tem coragem. Tonto. Mas é muita água, gente. Sérgio é um matador de onça. Acabou a coragem dela, coitada. Aqui tem coragem, viu? É muito extensa a ponte. A coragem dela. Aqui, já está acabando. Já está acabando. Está até encerrojando o barco ali. Então, não faz tempo de estar parado. Já está acabando, já está acabando E é rasinho? É fundo ou é rasinho? Não, é passar navio aí, não é raso não, é fundo Aqui, esse trecho aqui é fundo Espero que vocês tenham gostado do passeio aí Apesar que alguém ficou Eu achei bonito, mas dá medo Não importa É É O GPS está bem doido ali né, eu coloquei no celular dela o GPS só para eu pegar a saída errada lá atrás lá né, está mandando eu entrar para a linha vermelha, o que você acha, eu vou entrar na linha vermelha, e olha que eu coloquei ele para caminhão ali né, tem um negocinho ali, o ícone ali, eu coloquei um caminhão, ele está mandando eu entrar na linha vermelha, olha o tamanho da faixa aqui, proibindo o caminhão na linha vermelha Aqui parece ser pequeno né, o GPS está lá Não, mas não é esse aqui, é lá do outro lado lá Ah, eu estava vendo esse Não, é lá do outro lado lá, o busque está indo atrás para você Então, eu vi o Cristo errado Não, mas não é aqui que você viu, você viu lá atrás, você viu certo, mas é que você está confundindo agora, olha o tanto que nós andamos Hummm Está certo, é lá o ponto da sua Eu vi o Cristo Será que é? É E agora? Outra Virar Santos do Mundo Vizinho para lá para dentro Pega o sentido Dutra aqui né, por via das dúvidas E o caminhãozinho está mostrando, olha E o caminhãozinho está perdido ali Olha aí ó, está certo ó Devião Serrana, São Paulo Os caras estão vendo que está funilando a faixa Queira, ele não se bonito lá atrás Acho que ele não se buvilá lá atrás E tem que ter feito Estão muito desconhecido Que o caminhãozinho está a ter fevereiro O que é? O que é... O que é? O que é? O que é? O que é? A grande! O que é? É amarelo. Não foi aqui que a gente tá? Não. Beleza, então, galera? Beleza, galera. Valeu o susto. Valeu o susto. Valeu o susto. Muito bonito, mas a medo. Viemos longe aí, né? Mostramos bastante ali, todo aquele trecho ali. São Gonçalo, outros pedaços ali. E até a passagem do Rio Niterói, ali, a ponte do Rio Niterói. Meu Deus, eu penso em Etos e tudo é bom. Agora vai respirar aliviado, agora. Tá bom, galera? Deixa seu comentário aí. O que é que achou da coragem? Achou da coragem. Tudo é bom, vocês. Tchau, tchau, tchau.